Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff está em Camaçari, na Bahia, para entregar 1.500 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. De volta à Brasília, no final da tarde, a presidenta participa da cerimônia de formatura da turma 2012-2014 do Instituto Rio Branco, que forma 30 novos diplomatas. Dilma Rousseff também vai entregar medalhas da Ordem de Rio Branco. E o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, concede logo mais, às 10 horas da manhã, entrevista coletiva sobre a expansão da Rede Nacional de Laboratórios contra a Lavagem de Dinheiro, a Rede Lab, que analisa dados financeiros para detectar esse tipo de crime. E ainda hoje, o Ministério da Saúde divulga dados inéditos da pesquisa Vigitel 2013, sobre hábitos da população brasileira para identificar riscos de doenças crônicas. A pesquisa mostrou, no ano passado, que mais da metade dos brasileiros estava com excesso de peso. Carolina Rocha, direto do Planalto. A pesquisa mostrou, no ano passado, que mais da metade dos brasileiros estava com excesso de peso. A pesquisa mostrou, no ano passado, que mais da metade dos brasileiros estava com excesso de peso. A pesquisa mostrou, no ano passado, que mais da metade dos brasileiros estava com excesso de peso. A pesquisa mostrou, no ano passado, que mais da metade dos brasileiros estava com excesso de peso.